Hey! Olha aqui de novo, rapaziada. Trabalhando pra vocês mais um episódio de Elden Ring com o nosso menino Lindomar, o Sub-Zero Brasileiro. E hoje estamos aqui, rapaziada, para simplesmente queimar umas árvores aí, né, mano? Vamos mandar o estilo Amazônia aqui na Igreja do Broto, né, mano? Claro que aqui é o momento onde a gente vai apanhar, né, rapaziada? Porque o Radan é meio embaçado, né, velho? O último boss do jogo, vamos enfrentá-lo. Toda tristeza possível, né, cara? Inclusive eu vou até colocar aqui já, ó. Até colocar minha trança de ouro aqui, né, por garantia da vida. E, bem, chegamos em Enir e Lin, rapaziada. Enir e Lin é basicamente o mapa final do jogo. Você pode chegar aqui pelo lado da fera também, né, da fera dançante. Se você for pra lá, o elevador você chega aqui. Pegamos a graça e aqui a ideia é a gente simplesmente... E essa parte, rapaziada, a gente vai rushar justamente porque não tem porquê ficar aqui, né? Na verdade até tem, né? Tem uns inimigos que a gente pode apotar, tipo aquele grandão ali. Que ele dropa o... Mais uma cinza espiritual. Mas no caso do tigrinho a gente só corre, tá? Porque o tigrinho não tem como não, rapaziada. Socorro! Socorro! Eu não vou pagar. Sai daqui, tigrinho. Me dê mais um fragmento de árvore. Sobe as escadinhas. Pula aqui. Bonito. Passa por essa parte aqui. Vamos ignorar o outro tigrinho e pegar outro fragmento, né? Ai, meu Deus, que dano. Meu Deus, os bichos dão muito dano. Sai daqui, periquito. Aqui na parte do tigrinho congelante, rapaziada. Vocês viram pra trás aqui e pegam o fragmento de árvore. Não vai esquecer, certo? Stonks demais. E o tigrinho congelante tá ali já. Portanto, vamos correr. Eu não gosto de enfrentar esses tigrinhos. Eles são muito chatos, muito difíceis. Mais um tigrinho, dessa vez do vento. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Ai! Me dê meu fragmento de árvore. Pô, tigrinho. Sacanagem, velho. Mas eu já tinha passado por você mesmo, seu otário. E aqui a gente encontra a Ledinha. Muito bem, muito bem. Ela ameaça a gente, né, mano? Claramente, bem de boa. Inclusive, tem um sumo aqui. O nobre sanguíneo Nathan. Vamos lá, Nathan. Você vai vir comigo. Basicamente, a gente tem que enfrentar a Leda e a galera, né? Do bonde, pra poder passar dessa parte. Pega nada. A gente só vem aqui. Enquanto eles estão se tretando, a gente tá se bufando, né, mano? Calma aí, Dense. Fica frio aí ou folha seca? Another one. Aí o maluco do sangue apareceu, pra dar um oi pra nós. Então, Leda. Fique fria, minha parceira. Espadinha da Leda. Facinho. Sem muitos problemas, né? O build de Shelly é só lá, né, mano? O build de Shelly é forte demais. E aqui nós chegamos nele. O impossível. Ai, pode crer. Estamos aqui novamente. Eu estou até triste, velho. E tá faltando três fragmentos, né? Um deles tá aqui, na torre espiral. A gente só precisa voltar. Vamos pegar os fragmentos primeiro, rapaziada? Só a gente voltar aqui o caminho rapidinho. E fazer o caminho que a gente faria pra pegar a euforia, né? Que no caso é aquela Twin Blade bolada, né? Na verdade, a gente só desce por aqui. E vai só ter metade do caminho, que é pra pegar só o fragmento mesmo, beleza? Aqui a euforia é meio inútil pra gente. Então, tipo, meio... Desce aqui. Cara, esse caminho é uma merda, tá, rapaziada? Nem me preocupar em colocar esse caminho aqui no vídeo. Porque, meu Deus, é muito ruim, velho. É muito pulinho chato, tá ligado? Muito parkour desnecessário. Aí pega você. Aí pula aqui. Uh, quase que eu errei o pulo, velho. Aqui tem o escorpiones. Sai daqui, escorpiones. Eu não quero falar contigo. Vixe, eu peguei o elevador errado, rapaziada. Era pra pegar o de baixo. Eu peguei o errado. Na verdade, era pra pegar o fragmento. Tava aqui, né? Eu esqueci também. Eu vim pegar o fragmento. Esqueci de pegar o fragmento. Ai, meu Deus. Me larga, escorpiones. Escorpiones. Hum, me dê. Então, beleza. Na parte do escorpião. E a gente não derrotou o motomoto do castelo, né, rapaziada? Até esquecemos desse pequeno detalhe, né, mano? Super suave. Entrando no castelo pela parte da frente do Mesmer. Esquecemos, né, cara? De pegar o motomoto que tinha aqui, velho. E tome. E tome. E mais os dois fragmentos que faltavam pra gente maximizar. Beleza. Agora é o seguinte, rapaziada. Vamos voltar aqui pra coisa dos três caminhos. Por quê? Existe uma lágrima especial no jogo que pode ser muito útil contra o Radan. Talvez. Eu não sei se eu vou conseguir usar ela. Porque eu não estou treinado, né, em usar ela. Mas, enfim. Que é a lágrima desse bicho aqui. Ô, muito obrigado. Sete da Freia. Que nem falei com ela uma vez, né, cara? Que tristeza. No caso, rapaziada. É a lágrima que dropa da fornalhona ali, ó. Do primeiro mapa do jogo. Inclusive, eu vou até colocar o talismã de fogo. Só pra facilitar um pouquinho. A ideia é a gente deitar esse bichão aqui. Não é difícil. Beleza? Aí ele dá pisadinha, você pula. Aí ele dá outra pisadinha, você pula, entendeu? Bate no pezinho dele. Até uma hora que ele vai cair. Já tomou o primeiro stagger. Esse aqui é fraquinho, pô. O primeiro que você encontra. Lembrando que não importa a tua... O teu stagger aqui, tá? O que importa é você arrancar uma certa quantidade de HP dele pra ele tomar o stun. Rapidinho, pô. Você pode até trancar ele no stagger, porque a gente tem todos os bagulhos, né, não? Matando o nosso querido... O nosso querido Torrona, a gente pega a lágrima rígida defletora. Agora, essa lágrima, ela te dá o parry de Sekiro, rapaziada. Sim! A defesa espontânea é basicamente o parry de Sekiro. Se você bloquear, seja com uma espada ou com um escudo, no momento em que você vai levar um ataque, você nega todo o dano e reflete o ataque, entendeu? É muito útil. E gasta quase nada de estamina também. Tipo, é bem Sekirão mesmo. Dá pra você debloquear os ataques do Radan com a Cataninha, entendeu? Tipo, é muito da hora. No caso, primeiro a gente vai usar... Vamos tentar usar a de espinho de pedra primeiro, que é pra quebrar a postura. Opa! Caramba, rapaziada! O gato da vizinha entrou aqui e quebrou tudo, véi. Tretando com os gatos aqui, véi. Meu amigo! Vamos pro que realmente importa aqui, né? Que é a batalha do Radan, rapaziada. Provavelmente vou levar um pau. Ah, tomei. É, rapaziada, vai começar de novo. Vai começar de novo, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Eu ganhei! Nem fudendo. Ai, mano. Essa foi um software, velho. Quantas vezes eu tentei e o Mímico ganhou pra mim, velho. Usem o Mímico, rapaziada. Puta que pariu! Eu não aguentei... Cara, você sabe há quanto tempo eu tô tentando gravar esse episódio? Vocês sabem. Eu não sei se vocês estão ligados, mas vocês sabem. Enfim, muito, tá? E a gente ganhou do Radan a cagada no finalzinho, porque ele basicamente trollou muito ali, né? O nosso Mímico conseguiu bater nele, graças a Deus. Uf! Ai, rapaziada. Vou terminar esse vídeo. Vou postar ele seis horas da tarde, foda-se. Beleza. Voltamos aqui depois de bater um rango, né, rapaziada? Então vamos embora. Pegar você. Recuperar minhas almas aqui, né? Falar com o corno do Míquela, né, mano? Deixa eu pegar essa memória aqui. Eu vou jogar ela no mar, né, velho? Com isso, rapaziada, a gente pode ir atrás dos bosses que sobraram. E, by the way, eu queria dizer pra vocês que a Tissadora de Morte dá dano, né? Meu amigo, o Radan tomou uma derretida ali, né? Tá certo que ele me manchotava também, mas, pô, derretia. Enfim, o nosso ponto agora, rapaziada, é correr atrás dos Secret Bosses, né, mano? Que são, no caso, a gente tem que pegar aqui o Midran, os dedos, o Cavaleiro, beleza? E, se eu não me engano, a Árvore. Hoje a gente vai só atrás do... Aqui na Cruz da Fissura, né? Do Cavaleiro, que é o mais de boa. Inclusive ele usa gelo também, né? A arma dele dá pra pegar com um pouco de gelo. Esse lugar aqui, basicamente, a gente tem que pegar umas descidas pelos caixões aqui e chegar nos lugares a partir daqui, entendeu? É bem de boinha. Tanto que aqui eu vou até usar a lança de gelo, cara. Eu tô com vontade de usar a lança de gelo, tá ligado. Ô, 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 periquito! Na moral, velho, fica de boa. Aí desce por aí aqui, aí nós temos que descer pra esse lado. Os periquitos! Tô tão orgulhoso de conseguir derrotar o Radan, velho. Orgulhoso de usar tudo que eu pude ainda assim, apanhar feito um corno por 3 horas. Depois tem que correr pra editar o vídeo. Tô até imaginando já, velho Não! Oh, derrota Gabrié! O que foi isso, Gabrié? Perdeu 509 mil runas Gabrié! E Tomichelho Tomichelho Me dê minha runa de volta Eu tenho que usar essas runas aqui, velho Na moral E Tomichelho Rapaz, tá maluco, velho? Ai, que esse lazy pra lá, rapaz Errou! 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 Tomichelho Já estamos super suave aqui embaixo do buraco, né, rapaz? Você tá se construindo bem aí, hein, meu parceiro? Oi! Fica frio? Qual que é a lógica da gente conseguir matar os esqueletos usando uma lança, velho? A gente tem que ser muito preciso pra acertar os ossinhos bonitinhos, né, velho? Olha aqui, tigrim Você não é o verdadeiro tigrim A graça de antes do precipício A gente vai subir o precipício Cair no buraco E enfrentar El Caballero, né, mano? É claro que eu vou de atiçador da morte, né, cara? Porque eu não quero brincadeira Eu quero finalizar essa batalha o mais rápido possível Cadê? Cadê minha atiçadora? E lá vamos nós Aqui vai aparecer o cavalo Eu vou até tacar já o foguinho Porque eu... É capaz de... Isso! De ele mandar esse golpe Maluco nem entrou na segunda fase, tá ligado? Mané segunda fase, tá ligado? Não é possível Não, Mimic Não vence ele, não, velho Sem sacanagem O radar já foi! Meu Deus do céu Ele conseguiu no final Mas não matou, velho Não matou Cara, eu sendo literalmente carregado pelo Mimic Nesse gameplay Não é possível, velho E eu ligo Não vou dizer que não, velho Pelo amor de Deus Sinta, o poder do fogo! O poder do fogo de Deus? Puxa! Errou! 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 Você foi falecido, meu parceiro Muy bien Eu acho que a gente pode deixar esse vídeo por aqui No próximo episódio a gente pode fazer, né? As batalhas do Midra e da Mãe dos Dedos E do Girassol Tudo no mesmo lugar Que eu acho que isso vai deixar mais... Tipo, o tempo de vídeo mais de boa, entendeu? Pra não ficar o último episódio curto demais, tá rapaziada? De resto é isso Valeu, falouê Fuiê! Fuiê!